Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente, mandando fotos, imagens, os problemas, as situações aí do seu bairro, da sua rua, pelo nosso WhatsApp. O número tá aqui na sua tela pra você participar conosco. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, é isso, clique aí no gostei e também no sininho pra que você possa ser avisado, notificado, todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Edição de hoje, segundona. Olha aí, 18 de março, como dissemos aqui, e a gente começa o Jornal da TV SB Notícias, falando da forte chuva que caiu na tarde de sábado. Pois é, a gente já começa com essas imagens. Teve chuva forte no início da tarde de sábado, foram quase duas horas de chuva, hein? Bota chuva nisso, hein? O Ribeirão dos Toledos transbordou em diversos pontos aqui em Santa Bárbara do Oeste, em especial ali na região do Jardim Conceição e também na altura da avenida ali, ó. Corifeu de Azevedo Marques, algumas casas foram invadidas pela água. A Defesa Civil esteve presente, também foram registrados pontos de alagamento nas ruas São Salvador, Cristóvão Colombo, ali na Vila Sartori. É, o Sartori ali passou por apuros na tarde de sábado. A Defesa Civil esteve lá, houve a interdição do local, foi colocada inclusive faixas e cones em alguns pontos ali, né, para os motoristas que quiseram avançar. As vias ficaram presos, né, os carros tiveram que serem parados ali. Então, olha aí, esses pontos, esses trechos, é que entra ano, sai ano, sempre o mesmo cenário, o poder público, o município tem que tomar um jeito aí, ó. Situação lastimável, triste para os moradores, algumas pessoas que acabam perdendo imóveis, perdendo tudo devido aos alagamentos ali na região do Ribeirão dos Toledos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, segunda-feira, o tempo está gostoso, né, hoje pela manhã, bem fresquinho, bem agradável, mas me parece que vem mais chuva por aí logo mais à tarde. Olha, tem prestação de serviço aqui no Jornal da TV SB Notícias. Na próxima quarta-feira, dia 20, acontecem as eleições da diretoria da Santa Casa de Misericórdia, entidade mantenedora do Hospital Santa Bárbara. Duas chapas foram inscritas para o pleito, sendo uma com o atual mandatário, o senhor Aparecido Donizete Leite, e o vice, como o João Botelho. A outra chapa, com o senhor Valdemar Saquet, tendo, né, como presidência, e também o senhor João Rosinelli, como vice-presidente. Então, próxima quarta-feira, eleições para a nova diretoria da Santa Casa do Hospital Santa Bárbara. Vamos lá para as estradas, para as ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um motorista que trafegava, passava com o seu veículo, perdeu o controle de direção e atingiu uma mureta ali nas proximidades de um posto de combustível na Vila Linópolis, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O acidente ocorreu por volta das seis horas da manhã de ontem, domingo. Nenhum outro veículo foi atingido, né, nenhum outro veículo se envolveu também nesse acidente. Só que parte da frente do carro ficou totalmente danificada. O motorista não foi localizado, mas a informação que nós temos é que esse veículo aí, ó, ele foi furtado. Então, veículo furtado, o ladrão acabou perdendo ali o controle de direção e batendo na mureta ali nas proximidades da Rua 15 de Novembro, na Vila Linópolis. Ocorrência essa atendida pela Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. E continuando aqui na área policial, um casal foi vítima de assalto na noite de sábado, ali na rua Panamá, entre os bairros Jardim Belo Horizonte e Santo Antônio. Eles estavam dentro do veículo esperando por amigos, quando viram três rapazes passando ali do lado do carro onde eles estavam e, segundos depois, retornaram, né, esses indivíduos retornaram anunciando o assalto. Um dos homens apontou a arma ao motorista, ordenando que ele entregasse seus pertences como documentos. Os outros dois ficaram do lado da mulher. O veículo foi levado pelos criminosos e nenhum suspeito foi identificado. É o Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, mais uma vez, convidando você a se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado pelo carinho. Todos os nossos internautas, o número de inscritos sempre aumentando aqui no nosso canal. Bom, veja só essa história, pessoal. Vem junto comigo. Coloca aqui no fundo da tela. Veja só essa situação com a senhora de 56 anos, a senhora Vilma Ferreira da Silva, uma mulher que vive em estado de abandono na Rua Salvador. Esse caso é lá na Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste, no bairro Planalto do Sol. Veja o que aconteceu. Ela foi levada na tarde de sexta-feira. Isso aconteceu na sexta-feira, ó. Na tarde de sexta-feira, pelos vizinhos para uma unidade de atendimento aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um dos vizinhos, o senhor Cláudio, ele que tem prestado atendimento a essa senhora, a dona Vilma, ele, inclusive, faz o apelo às autoridades. Essa senhora, ela vive numa casa sozinha, sozinha, não tem ninguém. E os vizinhos é que ajudam ela. Então, o senhor Cláudio, ele pede às autoridades para que possam tomar uma providência quanto a essa senhora que mora sozinha nessa casa e ainda tem problemas de saúde. Veja só o relato do morador do senhor Cláudio aqui no Jornal da TV S.B. Notícias. Ela acredita que ela deve estar com um pulmãozinho ruim. Ela está debilitada. Se ficar do jeito que está, ela tem uns 30 dias e não tem mais a Vilma aqui. Aí depois, não importa mais quem vem ajudar, que hoje é tarde. O preciso dela é agora. O preciso de alguém que cate e ela leva para o hospital. Quando ela vai para o hospital, ela ficou onde ela veio até mais ou menos, porque as que deram soro para ela, deram remédio. E se ficar lá, ela veio embora. Se não abrir a porta, ela deixou um espacinho, ela viu uma... Vai. Do jeito que ela está. Ela só não sai daqui. Ela chega aqui. Aqui ela senta no sofazinho. O que os vizinhos trazem, que ela já não tem capacidade mais de fazer comida, que ela não aguenta mais. Então, nós estamos nessa situação. A gente paga um monte de imposto. O que a gente precisa, quando uma pessoa dessa precisa de ajuda, a gente tem que ajudar. Pois é, e sexta-feira, então, ela foi levada ao pronto-socorro doutor Afonso Ramos, para que ela pudesse ser medicada, inclusive na sexta-feira também. Uma equipe do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do município, foi até lá a casa da dona Vilma para ver a situação. É lamentável, né? É muito triste uma situação como essa, que os familiares acabam deixando de lado. Parece que eu tenho uma informação aqui, que chegou para a gente, que o nosso fotógrafo, inclusive o Cláudio Mariano, esteve lá no local, de que ela teria parentes, familiares lá em São Carlos. Mas uma situação como essa, que você acabou de ouvir no relato dos vizinhos, é que não pode ocorrer, né, pessoal? Coitada, totalmente abandonada, com problemas de saúde. Algo tem de ser feito aí pelo Fundo Social de Solidariedade aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Cadê o Estatuto do Idoso, né? Aí que a gente se pergunta, é uma hora como essa, uma situação como essa, que a gente se pergunta, cadê o Estatuto do Idoso? É difícil. Bom, Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui. Outras informações e notícias você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!